Em termos de estudos, eu licenciei a minha filosofia, percebi agora há pouco tempo, foi mais ou menos há 20 anos, tomei consciência disso, assim tem uma carga mais pesada, mas licenciei a minha filosofia, quando estava a estudar no secundário, tinha como grande objetivo de vida, antes de perceber o que era a filosofia, era trabalhar em comunicação em jornalismo, porque gostava muito e já escrevia, colaborei no jornal da escola, portanto tinha ali uma certa queda para esses tópicos da comunicação e do perguntar e do investigar. Depois conheci uma coisa chamada filosofia e pronto, e fui arrebatada e decidi que era isso que queria estudar, ainda que corresse o risco de não vir a trabalhar na área, portanto era uma coisa que eu tinha muita consciência. Assim que terminei a licenciatura, fui trabalhar para um banco, que é uma coisa que também tem todo sentido, há aqui um percurso super coerente, mas precisava trabalhar e foi uma oportunidade que surgiu e estive ligada à banca durante 10 anos e nesse percurso, enquanto estive a trabalhar na banca, fiz sempre um percurso paralelo a termos académicos, estudei consultoria de empresas, estudei recursos humanos e iniciei um projeto de filosofia para crianças, como precisava de o comunicar, porque tinha de descobrir, descobri o projeto de filosofia para crianças na internet, não é, nesse mundo fabuloso, não conhecia aquilo, quando estudei na licenciatura não fazia ideia o que era e como precisava de o comunicar, acabei, está aqui o meu macho irritante, acabei por, acabei por criar um blog, acabei por criar, depois mais tarde, uma página de Facebook, um Twitter, ou seja, foi também esse projeto e o facto de persistir na área da filosofia, que me levou a entrar também neste meio da comunicação e nomeadamente do digital. Depois acabei por, ainda fiz um mestrado em recursos humanos e filosofia aplicada, estou a fazer agora, a concluir o segundo mestrado, porque acho que um só não chega, não é, convencei sempre a ver um outro, porque não, e depois acabei por sair do banco e quando saí do banco decidi mesmo que queria dedicar-me, tinha aqui duas áreas onde eu queria realmente trabalhar, ou onde eu queria mesmo fazer aquilo que gostava, que era comunicar, de uma forma um bocado muito abrangente, não é, mas dentro da comunicação, muito trabalhar a escrita, e a criação de conteúdos, que é uma coisa que eu gosto muito, e de facto a filosofia, e a filosofia para crianças nomeadamente, esta área mais específica, foram estas duas, vai estas duas linhas nas quais eu decidi apostar. E acabei por, continuo com esta vida dupla, se lhe quiser chamar, e continuo a usar a comunicação para divulgar o meu projeto de filosofia, e uso a minha comunicação para divulgar o meu projeto de comunicação. Eu quando estive a internet em casa, e quando comecei a ter internet diariamente, que era uma coisa que, eu acho que só depois mesmo de acabar a licenciatura é que isso acabou por acontecer, porque moro numa aldeia perto de Lisboa, onde tudo demora muito tempo a chegar, portanto, eu quando estudei na faculdade, a internet, acho que tinha para aí uma amiga ou duas que tinham a internet por lá, aquilo era por linha telefónica, ainda é por linha telefónica, portanto é tudo muito lento, e por esta vontade de escrever, que foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer, eu comecei por ter blogs, tinha blogs, comecei por ter um blog muito pessoal, depois comecei, criei o blog do meu projeto da filosofia, até para reunir informação sobre a própria filosofia, para que a criança estava muito dispersa e não havia muita gente a comunicar, a partilhar artigos, a partilhar experiências, o que seja, então foi também aqui um canal que eu encontrei. Portanto, eu começo no digital por necessidade de comunicar o meu projeto. O a sério foi, ah, pelo meio disto eu fui ajudando pessoas, ou tinha amigos na área de comunicação, e de vez em quando fazia umas coisas, mas assim tudo muito informal ali só para ver como é que as coisas corriam. E quando eu realmente saio do banco, é que eu decido que, ok, então vou estudar, vou tirar formação nesta área, porque eu tinha bases de marketing, até pelo mestrado e pela pós-graduação eu tinha feito, mas agora quer mesmo estudar e perceber se isto que eu estou a fazer, que fazia muito às vezes por uma questão intuitiva e por autodisciplina de procurar e investigar, fui realmente fazer formação, para também ter aqui uma, enfim, uma base sólida, até porque eu tenho esta mania de estar sempre a estudar, é uma coisa que eu gosto de fazer, e a partir daí assumi que isto era uma coisa que eu queria fazer e comecei a fazer contactos com pessoas que conhecia da área, que trabalhavam em agências ou que tinham agências, para tentar começar a trabalhar em regime de freelancer e começar aqui a criar um portfólio e começar a apresentar-me no mercado como alguém que trabalhava nesta área, de uma forma assumida, porque durante alguns tempos, antes então, enquanto ainda estava, enquanto estava na área da banca, às vezes os amigos disseram, mas tu devias era de fazer isto, estás aqui e fazes estes sonhos, te fazes isto, colaboras, mas vies de fazer isto mesmo a sério, ah não, deixa-te ar, não, achava que não, há de haver alguém que sabe fazer melhor do que eu, e entretanto, por necessidade e por uma opção também de vida, quando houve esta mudança, eu disse, não, ok, então agora vamos levar, permite-me uma expressão, vamos levar isto a sério, não é, e vamos mesmo, para além de aprender, pôr as mãos na massa e começar a comunicar isto também a quem está à minha volta, que eu me apresento com a mais-valia de ser filósofa, não é, não sei se isso às vezes é uma mais-valia, se é uma desvantagem, porque eu faço muitas perguntas, e então isso às vezes causa alguma, causa alguma, eu faço mesmo perguntas, eu faço mesmo aquelas perguntas como, então agora vamos imaginar que eu tenho 5 anos e explica-me isto, e acabei por entrar assim, de uma forma mais a sério, mais profissional neste mercado. Em 96 eu entrei para a universidade e não tinha internet, portanto o meu contato com a internet era na faculdade, não tinha internet em casa, já tinha computador, mas não tinha internet, e aquela história de fazer uma pesquisa, para mim era uma, nós colocarmos ali palavras e aparecerem resultados, aquilo parecia uma magia, eu sei que isto agora parece, é estúpido porque é a coisa mais natural, ai tenho uma dor aqui, e nós vamos ao Google e colocamos dor na perna, pronto, e aparecem respostas, e aquilo para mim foi uma magia, foi de facto perceber que eu tinha ali uma ferramenta que me conseguia levar a outras bibliotecas do mundo, até depois com o passar do tempo eu percebi que não só ia encontrar bibliotecas, como encontrar pessoas que trabalhavam na mesma área, ou que tinham blogs, ou que tinham sites, portanto, para mim aquele momento durante a licenciatura foi de facto o momento em que eu percebi que havia essa possibilidade, e depois a questão de, quer dizer, as barreiras que deixavam de existir, nós tínhamos, o e-mail era uma coisa, era magia também, não é? Quer dizer, como assim eu vou escrever um e-mail a um professor? Nós combinávamos, isto foi mesmo uma mudança de postura, não é? Porque nós para falarmos com o professor combinávamos uma hora num gabinete, e a partir do momento começámos a ter um meio de comunicação, que já não era só um repositório também de comunicação da faculdade, mas era uma coisa que começou a ter dinâmica, que era, ok, está bem, eu recebo esta informação, mas eu posso enviar. A partir daí, eu acho que para mim, há ali anos em que eu, quando eu comecei a ter internet em casa, sobretudo, porque antes eu tinha, havia aqui um bocado esta hora marcada, não era a hora marcada para ir para o gabinete, mas era a hora marcada para ir à internet. Realmente para mim o que me fez ali o clique foi a possibilidade de pesquisa e de encontrar as pessoas, de encontrar coisas, de encontrar documentos, de encontrar artigos, entrevistas, ou seja, começámos porque havia, valia um boom em que toda a gente partilhava, ainda bem, ainda hoje se partilha, mas as pessoas começaram a produzir conteúdos e se nós olhamos para os vídeos, sei lá, os vídeos que tinham há 20 anos, há 10 anos, ou os conteúdos que eram partilhados há 20 ou 10 anos, até mesmo os templates dos blogs, para nós agora parece-me um estudo muito arcaico. Eu lembro-me que o programa onde fiz a tese, onde escrevi a tese, acho que ainda não era o Word, era uma coisa prévia, havia ali, que era uma coisa que hoje, quando me lembro daquilo visualmente, aquilo parece-me uma coisa muito arcaica, da idade da pedra, muito medieval uma coisa, não a gente diz a idade da pedra, mas medieval. Portanto, tudo mudou realmente e de facto nós temos ali a pesquisa e foi esta a questão da comunicação, é eu pesquisar e encontrar pessoas, encontrar alguém com os mesmos interesses e perceber que há ali um mundo, uma janela brutal para pessoas que não estão perto de nós, para sítios que não estão perto de nós e que nós realmente conseguimos aceder de uma forma que era revolucionária, não é? Eu ainda sou do tempo, esta expressão do ainda sou do tempo, tem assim um ar mítico, não é? Mas eu ainda sou do tempo dos amigos por carta, não é? O pé-no-pau, eu lembro-me, comprava o Blitz, que era jornal, e nós tínhamos depois aqui, havia lá um canto, agora não me lembro aquilo, mas havia lá uma parte de troca de mensagens e havia uma possibilidade de nós trocarmos mesmo postais ou cartas, já não me recordo. Portanto, para mim, o falar com alguém que eu não conhecia não era uma coisa estranha, ou seja, esta coisa do pé-no-pau para mim era perfeitamente normal, não era assim uma coisa que me assustasse. Quer dizer, quando nós temos isso em quantidade e depois com outra rapidez, para quem gosta de comunicar e para quem tem realmente esta necessidade ou esta vontade, isto é um brinquedo, não é? Que agora se torna, agora é a coisa mais comum do mundo e o que para mim é estranho, por exemplo, neste momento o que é estranho para mim é as pessoas telefonarem-me. Eu não falo praticamente com ninguém ao telefone. Portanto, resolvo tudo por e-mail, resolvo tudo por aplicações como o Slack, ou seja, trabalho em equipa assim, à distância, portanto, para mim isto já se torna, quando alguém me liga é porque alguma coisa dramática deve estar a acontecer, não é? Há ali um nível de urgência brutal, mas de resto nós resolvemos tudo por e-mail, messaging, ou seja, estamos, temos outra forma, para nós agora é o comum, é equivalente aos correios, que tinham aquele tempo de espera interessante, não é? Nós enviámos o recado. A minha aldeia às vezes ainda se vive isso com o e-mail, quando a internet está mais lenta, aquilo me faz lembrar muito sempre em que se enviam, deixa-me isso lá pôr a carta no marco do correio e depois tínhamos que esperar, mas agora temos tudo, agora é o nosso tempo comum, não é? E possivelmente daqui a 5 ou 6 anos poderá haver outras formas de comunicar ou formas mais afinadas, idênticas àquelas mais afinadas, mais rápidas e depois vão passar a ser comuns, até acontecer outra, aparecer outra que seja mais disruptiva ou que vá ali quebrar um padrão de hábito e depois nós temos, o que é que nós temos de fazer? Temos de nos adaptar. É só isso que temos de fazer, porque se o problema da expressão do meu tempo é, de facto, eu usá-la para dizer que no meu tempo era melhor, ou que no meu tempo era mais fantástico, ou que devia de ser como no meu tempo. Não devia, nem era melhor, nem era melhor, era o que havia, não é? Portanto, quando nós falamos desta, na evolução, na tecnologia, na adaptação, eu às vezes, e fala-se ainda, ontem, ontem discutia, dialogava com alguém sobre a internet ser um luxo ou um direito, um privilégio ou um direito. Estávamos aqui a discutir isto e discutia-se que não, porque as crianças têm que ter acesso, por exemplo, logo tem que ter, no meu entender, deveriam realmente ter uma cadeira, uma disciplina, um espaço onde se discutisse a cultura digital, porque também ninguém nos ensina a trabalhar com aquilo, não é? Ninguém nos ensina a trabalhar. E se eu quiser aprender a fazer programação, eu vou ter aulas, não é? Pronto. Se eu quiser aprender a conduzir, eu vou ter aulas, mas ninguém me ensina coisas básicas do digital. Mas discutia-se essa questão da escola e eu disse, bom, eu estou a gostar muito desta discussão, de facto é muito importante e vai muito ao encontro daquilo que eu defendo, mas queria só alertar uma coisa que é, hoje, em dia, nos dias que correm, há escolas em Portugal onde nem sequer há um quadro interativo, se tem uma ardósia, que não tem mal nenhum, ainda se trabalha com giz, também não tem mal nenhum, mas não há alternativa, ou seja, só há aquilo. Nós temos escolas onde quando chove não há educação física porque as crianças não têm, não há equipamento, não há estrutura para ter a aula de uma forma que deve ser no interior. Portanto, há diferenças muito grandes, a realidade é muito diferente e nós, aquilo que eu acho que nós devemos fazer é sempre adaptar-nos, mas ter sempre a consciência de que o mundo não é todo feito igual à minha bolha. Portanto, às vezes quando eu dou formação de social media e fala-se no acesso e as pessoas e o acesso às redes sociais e eu digo, meus amores, somos 10 milhões de portugueses, é fixe, não é? Só metade é que tem perfis nas redes, portanto, há todo um mundo de pessoas que não têm o mesmo dia-a-dia do que eu, que não se levanta de manhã e a primeira coisa que faz é ver o e-mail, quando vai trabalhar, porque o meu trabalho é sobretudo através do e-mail e já não estou a dizer que eu que trabalho sobretudo no digital, mas hoje em dia, se calhar, vamos imaginar aqui pessoas que trabalham em Lisboa, nas suas empresas que não têm a ver com o digital, mas usam ferramentas como o e-mail diariamente e têm o perfil nas redes sociais, porque também às vezes por questões de trabalho mesmo que não seja o digital o core delas, portanto, a realidade não é, é muito dinâmica, é uma coisa muito diferenciada e nós temos que nos adaptar também, neste sentido em que, e voltando aqui ao assunto da cultura digital que é eu não posso partir do princípio que toda a gente manuseia o digital como eu e também não posso partir do princípio que eu manuseio bem o digital, até porque a minha afilhada de 6 anos aos 3 já tinha um tablet, eu confesso que a primeira reação foi não, foi não, isto não está a acontecer a segunda reação foi, Joana Rita, é assim mesmo, não é, portanto, para ti foi uma grande inovação teres um computador aos 13 ou aos 14 anos, era assim, portanto, agora isto faz parte portanto, ela continua a ter, tem livros, tem os brinquedos e tem o tablet que é mais uma componente da sua educação, portanto, nós temos que nos adaptar e temos que pensar sempre que, ok, isto, ainda por cima nesta área tudo muda, eu já dei por mim a dizer coisas na formação do género então, é assim, da última vez que eu verifiquei que foi ontem, às 10 da noite, ok, no ambiente X, isto fazia-se assim agora vamos abrir e ver se ainda se faz, porque nada me garanto que ainda se faça, porque de facto as coisas mudam muito rapidamente as plataformas mudam, há novidades e ninguém avisa, não se vai dizer, olha, nós hoje vamos mudar a subtão não, muda-se o subtão e depois as pessoas adaptam-se e nós de facto, eu acho que é isso que nos é pedido é nós estarmos disponíveis para nos adaptarmos, se bem que eu continuo a comprar muitos livros em papel lamento, continuo, lamento, porque os senhores das sociedades protetoras, enfim, não deverão gostar de ouvir isto continuo a fazer muito rabisco em papel, quando estou a pensar numa estratégia, quando estou a pensar num projeto eu tenho rolos de papel ou folhas A3 e para mim aquilo é o primeiro momento, portanto, gasto muito, continuo a gastar muito papel claro que depois, por uma economia de tempo e porque me adaptei, não é? não faço a tese de mestrado toda à mão para depois a passar a computador, portanto, há partes realmente que para mim ajuda-me a pensar desta forma, mas eu acredito perfeitamente, não tenho qualquer problema em admitir que as crianças que estão hoje na escola e que têm acesso a outras ferramentas que não são, e estão habituadas a lidar com outras ferramentas, porque agora é tudo, não é? touch, não façam isso, mas por exemplo, há muitos programas que simulam um bocado isso, já fui uma vez a umas, é um evento de educação educação e tecnologia, e então as pessoas estavam fascinadas, estavam mesmo os miúdos a desenhar no tablet e eu pensei, ah, é giro desenhar um tablet, mas quer dizer, não é assim nada, vamos lá ver, nós todos já desenhamos é, lá está, é só o meio que muda, mas aquilo que nós estamos a fazer, estamos a brincar, estamos a imaginar, estamos a desenhar portanto, estamos a usar uma competência super natural, que deve ser realmente cultivada, mas chegou a hora, temos o tablet ok, então pronto, que seja no tablet, já não é no papel, com o papel ali, tudo bem, a questão é que às vezes, por exemplo, consegues só aqui um à parte, mas consegues maravilhar muito mais uma criança com uma coisa completamente básica e a minha filhada, por exemplo, sabe, eu para muito lamento dela, eu não tenho jogos no meu telemóvel, ela não percebe hoje ela não percebe, mas pergunta-me sempre, sempre que não tenho, porque eu não jogo no telemóvel e já disse, não valia a pena ter, e então, e ela disse, então pronto, então dá-me lá, arranja-me folhas e lápis para eu pintar, e ela sabe que tem outro recurso, ou seja, não é dramático, há sempre outra coisa para fazer, portanto, a adaptação e nós, as pessoas da minha idade, eu, segundo alguns autores, sou uma millennial para outros já não sou muito bem, eu estou aqui assim, meio rés-vés, mas as pessoas da minha geração tiveram mesmo que se adaptar, porque nós apanhámos aqui um apanhámos aqui um comboio começou a andar muito rápido e nós ou continuávamos a fazer tudo no livro do deve haver e a escrever à mão, ou usávamos o Excel porque era o Excel que tínhamos que usar ou quem diz o Excel diz outras plataformas e outras formas de comunicar e de estar na vida pessoal, na vida profissional e nós tivemos mesmo que apanhar esse comboio, portanto, foi doloroso porque isto implica sempre nós abandonarmos hábitos e abandonarmos até formas de pensar isto também tem a ver com, por exemplo, com as formas de trabalho ou seja, eu sou aquela geração que quando eu tinha 16 ou 17 anos o que eu projetava no meu futuro, porque era aquilo que eu também via era, pronto, ia estudar porque eu queria mesmo fazer uma licenciatura não era uma coisa obrigatória, mas eu queria mesmo fazer estudar e depois ter um emprego tinha esta noção de ter um emprego o emprego era o quê? era um sítio onde eu ia trabalhar estava uma hora e pronto, estava lá a fazer o meu trabalho e depois cheia outra hora era isso que se pensava, não é? a minha geração teve que mudar um bocadinho o paradigma e pensava assim, se calhar a tua vida não vai ser feita de um emprego se calhar a tua vida vai ser feita de vários trabalhos ou de um emprego que não tem um sítio fixo para trabalhar e tu vais-te adaptar e vais trabalhar à segunda-feira com o cliente e vais trabalhar à terça no outro espaço e à quarta-feita podes trabalhar a partir de casa porque não há problema nenhum porque eu não preciso que tu estejas num sítio fechado podes trabalhar onde quiseres e isto implica realmente uma mudança de paradigma de mudança de pensar porque isto também tem a ver com as expectativas mas lá está que não são alimentadas desde muito novos aquelas coisas todas que nós temos de fazer crescer pois há esta coisa tão horrível que se pergunta às crianças que é que tu crescei quando fos grande e ninguém pergunta às crianças o que é que elas querem ser agora então nós vivemos há perguntas que me encanitam e esta é uma delas que eu comecei a ganhar alergia com esta pergunta e às vezes eu até digo assim mas eu não quero saber o que é que a criança quer ser quando for grande eu quero saber o que é que ela é agora ou o que é que ela quer ser agora e nós, portanto, vivemos sempre inconscientemente nós vivemos sempre numa projeção que era o que é que vamos ser o que é que vamos ser o que é que vamos ser e o que é que vamos ser nesta altura da minha geração era minha amiga, faço a favor de fazer este percurso porque isto é assim que as pessoas funcionam e agora não é só assim que as pessoas funcionam não quer dizer que os empregos vão acabar nesta definição que eu dei há pouco que vão todos ser exterminados mas é natural que as coisas mudem muito e que o mais o que se vai depois tornar comum o que depois se vai tornar super tipo excitante é eu ter um emprego não, não, agora trabalho não, não estás bem a ver imagina daqui a 10 ou 20 anos não estás bem a ver eu vou trabalhar num sítio num sítio, sim não trabalhes em casa não, vou para um sítio e sento-me e depois tenho colegas isto é espetacular vai ser toda uma novidade eventualmente, não sei a rapidez com que as coisas mudam no mundo digital e não é só em termos da plataforma da parte funcional também tem a ver com esta questão do algoritmo do que é que a plataforma me permite dizer eu posso dizer o que quero mas depois a plataforma escolhe por A mais B enfim, uma magia também às vezes, ah o algoritmo não é uma magia pronto, uma magia negra às vezes porque nos, enfim nos cria dificuldades mas também tem que nos fazer tornar mais criativos e aqui esta é uma área onde tu tens mesmo que gostar de aprender todos os dias porque se não gostares de aprender todos os dias vais continuar a achar que é naquele botão que tens de carregar e depois um dia o botão desaparece mas tu continuas a fazer este gesto com fé de que o botão apareça não vai porque o botão me deu de sítio está no outro lado portanto, tens mesmo que gostar eu acho que tem que para quem está nesta área a trabalhar ou a dar formação a formação para mim nesse aspecto olha, é uma boa é uma boa disciplina porque obriga-me mesmo que não seja uma coisa que eu lido diariamente mas obriga-me mesmo a estar atualizada ou seja, eu tenho mesmo se não for eu a saber a última novidade enfim, a formação fica um bocadinho pobre claro que eu nunca vou com o espírito de que ah, eu sei tudo e eu li tudo não porque, reparem depois está a maior outra questão é a rapidez com que as coisas mudam e é a quantidade de informação que tu tens não é? e depois tu tens que ter uma espécie de curadoria uma flexibilidade uma curadoria para escolher as fontes e para dizeres ok, então agora vou passar a consultar estes três porque estes três dão umas novidades e eu assim estou mais assim que me segura porque senão é tão fácil aquela magia que eu falei há bocado de pesquisar e aparecerem-me coisas é tão fácil agora outra parte quando eu fiz a licenciatura quando eu pesquisava Kant por exemplo na parte das imagens não aparecia em nada e agora aparece portanto para mim foi uma felicidade agora ver montes de imagens do Kant e tanta produção de conteúdos que há 20 anos não havia mas tu tens mesmo que escolher as tuas fontes e isso também dá trabalho porque dá trabalho a fazer a pesquisa a saber quais são os órgãos ou os meios onde tu vais buscar a informação ou as pessoas que têm uma reputação têm uma postura de partilha e que tu realmente reconheces que ok esta pessoa ele pode ser funcionar como o meu curador também não é e isso ser uma forma mais confortável para gerir a quantidade de informação porque nós não dá às vezes então a informação diz ai mas se ontem um artigo pronto ok eu digo eu não vou admitir se o artigo diz o contrário não vou dizer que não porque eu não vi o artigo e daí eu ser aí isso é um bocado académica e chata também aborrecida e digo vou à fonte faço aquela coisa eu devo ser das poucas pessoas que têm notas de rodapé com aquelas coisas do página tal ou acedido no link tal no dia tal mas isto é mesmo importante porque isto credibiliza a tua fonte e isto é importante para mim enquanto pessoa que dá a formação ou pessoa que trabalha com clientes que à partida vão confiar naquilo que eu estou a dizer portanto eu tenho que criar essa confiança e isto é mesmo muito importante a questão da fonte porque eu ainda hoje ouvia na rádio que na Índia a polícia estava a fazer uma patrulha estava em determinadas zonas não sei agora precisar o nome mas depois posso ver fixei a fonte é a BBC portanto tenho que ir para a procura foi uma das coisas que eu fiquei ali para perceber qual era o artigo que estavam a citar na rádio a polícia está a fazer uma ronda porta a porta a dizer uma coisa às pessoas que é não devem acreditar em tudo aquilo que se lê na internet porque foram partilhadas notícias falsas sobre tráfico de órgãos e à conta do terror que se instalou houve pessoas que ficaram feritas ou houve mesmo pessoas que acabaram por falecer portanto criou-se ali uma dinâmica muito perigosa à conta de notícias falsas que estavam a ser disseminadas pelas redes sociais portanto isto está a acontecer agora portanto por um lado ao mesmo tempo eu estou maravilhada com a pesquisa a minha afilhada está a curtir as cenas no tablet e a fazer vídeos como se fosse uma youtuber e depois há estas dinâmicas que é ok então mas tu olhas para mim e diz assim mas claro não se pode acreditar em tudo o que se lê na internet até também não se pode acreditar em tudo o que se lê nos jornais isto não é uma não é uma novidade ou na minha aldeia também não se pode acreditar em tudo aquilo que as pessoas dizem porque as pessoas dizem coisas que às vezes não são verdade portanto isso não é uma novidade a questão é que agora nós temos um fluxo maior e temos uma quantidade maior para gerir a nível de credibilização de fontes de procura de fontes de saber quem é que diz o quê e que autoridade também que as pessoas têm não é perceber quais são o que é este cuidado que se perdeu este hábito que se perdeu de procurar ah eu ouvi dizer isto é uma coisa por exemplo na minha aldeia isto diz eu ouvi dizer ok mas o ouvi dizer é muito subjetivo e agora o que é pedido ou o que eu peço que eu espero pessoas que estão na minha área e que têm esta responsabilidade voltando ao tema da cultura digital de a praticar porque não é só dizer não não eu acho que se deve realmente as pessoas devem ter cuidado das notícias que lêem verificar as fontes abrir os links é uma coisa que as pessoas não fazem não é? é só ler mas depois eu partilho notícias a partir de páginas que são obviamente falsas ou partilho ou faço gosto numa página de Instagram do professor Marcelo Rebelo de Sousa que não é oficial há exceções e há boas exceções há uma nova onda de jornalismo que tem a ver com uma nova onda de tudo acho que a humanidade percebeu que andámos todos muito acelerados então há uma onda de slows slow content slow journalism ainda por cima em inglês fica logo melhor de dizer jornalismo lento era estranho não é? então slow content esta coisa este este obrigar-nos a parar um bocadinho que é ok tenho aqui uma uma breaking news há aqui uma novidade alguém partilhou não sei o que no twitter tudo bem a pessoa partilhou no twitter vamos ver aquele perfil mas por isso eu preciso de tempo preciso de pensar preciso de pensar ok deixa-me ver quem é aquele perfil e vou clicar no perfil e vou abrir e vou ver que timeline é que há naquele perfil quem diz um twitter diz um blog diz outro canal qualquer e ter esta sensibilidade para perceber quem é que está daquele lado perceber as dinâmicas de interações e perceber se aquilo realmente é uma conta que tem que é uma conta oficial ou que é uma conta a qual eu possa acusar a credibilidade alguém partilha um exemplo assim que aparece o Vasco Granja por exemplo morre todos os anos desde o senhor faleceu em 2009 mas continua a falecer anualmente é sempre uma grande perda ou uma grande perca como dizem alguns é nós estamos é uma mas agora vamos lá ver estamos em 2018 há outras pessoas para nós lamentarmos portanto não invalida que o senhor tenha falecido e que não tenha sido realmente um lamento mas o senhor faleceu todos os anos também não dá saúde a ninguém mesmo alguém falecido portanto o bonga também é sempre assassinado no twitter há assim uma série de coisas que vão por este arrasto e este arrasto que as pessoas vamos lhe chamar os utilizadores comuns fazem foi por várias condicionantes foi absorvido também no jornalismo que é ok está aqui esta notícia há algumas fotografias não sei do que ok vamos publicar e dizer que isto é um aconteceu isto mas alguém foi lá verificar alguém ligou para a pessoa tentou arranjar contacto da pessoa que fez a fotografia que partiu nas redes sociais para perceber onde é que tempo e isso de facto o tempo corre contra este esta necessidade de sermos os primeiros a dar a notícia ou sermos os primeiros a falar daquilo ou sermos sermos os primeiros pronto é um a história feita de pontos de vista foi aquilo que ficou porque não foi queimado não foi destruído portanto há aqui uma arqueologia que se tem que fazer o tempo realmente é esta dinâmica da pressa de sermos o breaking news é de facto é uma coisa que tem alimentado muito as notícias é nós queremos ser os primeiros não interessa se estamos a dizer bem a verdade ou melhor eu não sei se isto se calhar não é justo eu estar a dizer isto não é o não interesse passa a ser uma coisa secundária pois então vamos ver se é verdade se tivermos tempo se tivermos tempo nós vamos ver se é verdade até lá vamos só dizer e lançar o pânico um bocado por aí nós estamos em 2018 só para que conste estamos a gravar em 2018 e nas últimas duas três semanas eu vi imensas partilhas no meu facebook de uma quinta ali na zona oeste que tinha peras portanto tinha peras de um calibre inferior àquele que é o normal ou que é seco para ser vendido e então que apelava às pessoas que quisessem que podiam ir lá apanhar as peras em 2013 passaram-se em quanto portanto eu espero que as pessoas não tenham lá as peras aquelas devem ter outras não é porque entretanto todas as árvores e as pessoas estavam a partilhar aquilo como se fosse uma breaking news vamos lá ajudar ainda há alguém que tem bom coração de facto quer dizer se uma pessoa tem uma quinta cujo objetivo é vender a fruta não pode porque ela não cumpre com os requisitos e está disposta a abrir as portas para as pessoas levarem sim de facto a pessoa tem muito bom coração e é um gesto de louvar mas a senhora teve este gesto em 2013 ninguém decidiu ao trabalho só é que está lá mesmo por baixo não é não é assim tão difícil não está assim não há assim véus de maia a tapar não está não está mesmo ali eu confesso vi uma, duas, três, quatro vezes eu acho que cheguei à sexta não resisti já não me lembro bem qual foi a pessoa não sei se ela me entretanto me desamigou mas eu disse por este andar as peras devem estar estragadas e a pessoa disse ah pois é nem reparei mas não deixa de ser um gesto bonito é é um gesto bonito vamos lá ver mas é como um bocadinho de mal qual o falecimento das pessoas não vamos lamentar o falecimento como se fosse como se fosse um falecimento a acontecer não é portanto não a pessoa morreu hoje não morreu há oito anos portanto é esta falta de esta as plataformas aí funcionam um pouco contra nós no sentido em que facilitam muito isto o botão de partilha está mesmo ali o botão do like está mesmo ali portanto é muito é quase que irresistível não sei explicar é muito fomenta muito mais uma vez falava com um professor de filosofia dizia-lhe assim e eu dizia-lhe isto há uns anos dizia-lhe quando houve assim um boom de facebook dizia-lhe eu acho que dizia-lhe assim o facebook no facebook as pessoas não pensam e ele diz-me sim mas o facebook não foi feito para as pessoas pensarem e eu disse ah bom ponto obrigado não tinha visto dessa maneira de facto a plataforma não está porque não é esse o intuito dela isto aqui não é a dizer e eu não sou nada desse discurso de as redes sociais estragam as relações humanas são um fato não as redes sociais são feitas por pessoas e as pessoas fazem aquilo que querem não há ninguém com uma arma a apontar-nos agora vais ter que fazer uma partilha não nós fazemos porque queremos se pensamos antes de fazer ou não isso já é connosco e depois aquilo que as outras pessoas vão ler dessa partilha que eu fiz sem pensar que é de um site que é o Tá Bonito ou o Tá Ficha ou o Tá Fanhanhan e que não tem credibilidade isso depois é isso é uma preocupação que eu depois vou ter eventualmente que é ok partilhar uma coisa enfim de uma fonte menos fidedigna isso contribui para a minha reputação pode ficar jogada na lama como eu gosto de dizer ou pode ser uma reputação de uma pessoa que é alguma confiança e na qual as pessoas depositam esse olhar de ok a partir desse ela partilhou isso já dá uma segurança para a pessoa fazer a partir da seguinte não é portanto as plataformas são feitas precisamente para a partilha e para o like é essa a mecânica delas mas ninguém nos obriga agora nós somos humanos e gostamos muito de sermos os primeiros a dizer as coisas ou gostamos muito de que gostem das coisas que nós fazemos portanto não vamos não vamos completamente pôr aqui de parte esta ideia de que sim vamos lá ver há aqui um há aqui um interesse meu não é eu vou jantar às vezes digo aos meus formantes se vocês forem jantar a um sushi têm que tirar uma fotografia para o Instagram mesmo não queiram está nas regras do Instagram ok diz lá quando vais ao restaurante do sushi tens de fotografar e eles chegam a olhar isto é conteúdo de Instagram portanto torna-se normal ou seja já não é já não é estranho nós quando vamos a um restaurante sentamos ajeitamos o pratinho e levantamos para tirar a fotografia não é isto é uma coisa perfeitamente banal ninguém tira fotografias no restaurante com as coisas não nós temos fotografia ao prato portanto isto foram coisas que mudaram as plataformas proporcionam isso porque as plataformas foram o Instagram foi feito para mostrar aquilo que nós estamos a fazer e se não for giro também não vale a pena não vai ninguém quer ver não é se for um prato de pescada que tem assim as duas batatas assim a murro aquilo não é esteticamente interessante por muito bom que seja o prato de pescada portanto eu costumo dizer quando temos almoços bonitos pomos no Instagram quando temos alguma coisa interessante a dizer vamos ao Twitter ou o LinkedIn não é quando queremos só dizer olá aos amigos do secundário que não vemos há muito tempo mas ao Facebook porque eles estão lá todos isso às vezes faz-me lembrar uma discussão antiga que eu tenho que é a questão do bom senso que é uma flor que eu ouvi isto uma vez já não me recordo quem é que disse mas fixei esta frase e depois digo-a com um ar de assim meio mítico e a coisa fica sempre bonita que é o bom senso é uma flor que não nasce no jardim de toda a gente porque e agora vem a explicação não é? para mim bom senso é eu tenho que ir ali à farmácia comprar um medicamento certo? não há estacionamento não há estacionamento e eu vou dou a volta ao quarteirão estaciono o carro e vou a pé até a farmácia eu sei que se calhar são só 10 minutos mas eu prefiro é o meu bom senso mas o bom senso de outras pessoas é eu quero ir à farmácia e eu vou estacionar em segunda fila ponho uns 4 piscas e vou à farmácia porque são só 5 minutos ou estaciono no lugar dos deficientes está reservado porque também são só 5 minutos quer dizer e também nós olhamos ah não está aqui ninguém de cadeira de rodas ou não está aqui ninguém grávida vamos pôr aqui não é? portanto não há não há drama nenhum isto é a questão não há drama mas não é isso que se deve fazer quer dizer há regras mas o bom senso depois permite é um critério que nos permite fazer estas coisas para a pessoa que está a fazer é bom senso para mim o meu bom senso dita-me faça isto portanto o bom senso de uma pessoa que entra no restaurante gourmet só para tirar a fotografia não sei se a pessoa não gosta de comer eu só tenho a lamentar de facto porque a comida é uma coisa é um prazer também da vida não é? portanto tenho a lamentar mas isso é um sinal também dos tempos que é a força que tem o parecer em vez do ser hoje em dia e como eu sou de filosofia estas coisas são coisas que me fazem pensar que é de facto as plataformas não volto a dizer elas não são demoníacas nós usamos-las quando queremos e porque queremos mas de facto ali é muito fácil criar realidades e é muito fácil nós temos perfis do Instagram como há uma acho que é Micaela ou qualquer coisa que é um perfil de uma pessoa que não existe é um mas ela quando nós vamos ver o Instagram faz tudo aquilo que uma pessoa faz portanto foi criada ali uma realidade e isso por um lado é por exemplo para mim do ponto de vista filosófico é interessante que é perceber como é que se pode criar realidade e como se é fácil ou não criar esta realidade e fazer as pessoas acreditar ou seja quais são os ingredientes da autenticidade por exemplo da vida de uma pessoa isso pode ser interessante de pensar mas por outro lado é pensar assim como isso acontece e estamos a falar aqui de um caso muito específico muito bem muito construído há pessoas também não é inédito também se ouve que ausentam-se do trabalho portanto de férias tiram fotografias eu fiz isso confesso que uma vez fiz isso para experimentar estava de férias fui à praia tive uma fotografia ao mar e escrevi está-se tão bem em Sines e alguém comentou realmente essa praia é única era uma goito ou praia das maçãs portanto não é difícil criar realidade não é? ou seja quando nós testamos isso e dizemos realmente é muito fácil é fácil porque porque depois também as pessoas lá está fazem com as pessoas na Índia acreditam em tudo não são só as pessoas na Índia acreditam em tudo aquilo que lêem na internet e isto este este tipo de coisas faz-nos perceber como nós também somos tão pensamos cada vez menos ou paramos cada vez menos para pensar vamos vamos muito na onda mais uma vez eu digo e as plataformas facilitam mas não são elas não são elas as causadoras disto ou seja eu posso posso é possível eu ir jantar fora e não publicar nada certo? e eu não preciso ter um aviso no restaurante a dizer agora também há estas coisas dos restaurantes ou dos sítios onde se paga menos ou se a pessoa deixar o telefone num determinado sítio e não registar nada por aí fora às vezes leem-se assim umas coisas engraçadas eu não preciso disso eu fotografe se quiser ou eu não fotografe quer dizer é uma opção vamos lá ver parece que há aqui uma ditadura mas não há nós é que achamos criamos esta obrigatoriedade mas não somos obrigados a fazer isso se pensarmos um bocadinho não somos olha há um episódio do Black Mirror que eu reconheci recentemente numa reportagem de um canal australiano sobre a China não sei se viste e eu lembrei-me do episódio um dos episódios do Black Mirror em que havia uma uma pessoa que portanto é o ele chama-lhe o crédito social ou seja por exemplo eu estou aqui contigo há câmaras por todo lado nós estamos assim filmados temos um estamos todos a ser vigiados e tudo aquilo que eu faço faz-me ganhar ou perder pontos se eu deitar um papel para o chão vou perder pontos se eu ajudar uma velhinha ela é atravessada a estrada ganho pontos se eu respeitar os sinais todos trânsito até chegar a casa portanto e isso tem uma influência na minha vida ou seja no acesso à saúde no acesso ao crédito no acesso a determinados eventos específicos portanto tudo isso vai condicionar a minha vida e a reportagem que me chega foi até o Rui Nunes que partilhou vi acho que eu partilhou no Facebook ou no LinkedIn já não me recordo ele partilhou o texto por acaso até o artigo em si estava muito bem construído tinha vídeo no meio tu que és uma pessoa do vídeo vais gostar de ver e depois viu a reportagem completa no YouTube e aquilo está a acontecer aquilo está a acontecer e é interessante porque a reportagem mostra os dois pontos de vista mostra o ponto de vista de uma cidadã que está perfeitamente confortável com isso e acha que isto é uma coisa natural e que no fundo aquilo que ela está a fazer agora até é salvaguardar a vida do filho porque os créditos dela e da família dela portanto do companheiro dela vão influenciar também a vida do filho e depois temos um jornalista que basicamente vive numa espécie de prisão domiciliária que não é uma prisão efetiva não há pulseira mas que ficou sem redes sociais e que isto é muito curioso porque ele diz-me olha vou tentar marcar uma viagem da minha casa para um ponto mais distante portanto ele tem um limite de quilómetros para o qual pode viajar porque se ele tentar viajar para mais longe a aplicação diz-lhe que ele não tem eu não sei bem o termo que ele usou mas era como se estava-lhe impossibilitado ou seja ele não tinha não era bem personalidade jurídica mas era assim um termo também técnico para fazer aquela viagem ou seja e este porque é que ele estava nesta situação precisamente porque ele tinha tinha tido acesso a uma investigação e tinha tentado divulgar a investigação que não ia propriamente ao encontro daquilo que o governo pretendia que fosse divulgado isso realmente é uma questão muito válida se estás a colocar do motivo que me leva a fazer isto ou seja é como um motivo que me leva a não estacionar no lugar dos deficientes portanto eu não estaciono cumpro a regra porque acho que não devo eu não sou não cumpro os requisitos para ocupar aquele lugar portanto devo deixar o lugar vácuo para quem cumpre aqueles requisitos para mim é uma coisa muito simples mas de facto nesta onda do parecer em que se parece em que se pretende parecer muito essa parte para mim uma ética tem uma metafísica por detrás portanto há um ser aliás a palavra ética tem duas leituras possíveis e eu gosto sempre de referenciar isto porque ajuda-nos a perceber o caminho que também que também nós levámos que a humanidade acabou por levar a nível da moral e dos costumes que é ética tem estas duas leituras isto é uma leitura o termo grego é muito semelhante só varia ali um acento ou outro se nós estou em erro mas isto tem a ética no sentido do lugar interior ou seja do sítio onde eu penso sobre mim próprio e sobre aquilo que devo fazer interiormente e depois tem a parte dos morais e dos costumes que é aquilo que a sociedade diz que eu devo fazer ou devo ser ou devo parecer não sei por aí e isto é interessante quando nós pensamos antes de pensarmos nessa questão do crédito social vamos pensar então noutra questão num exemplo muito mais básico que é o que imperou até agora ou aquilo que tem vindo a imperar e também pela evolução dos tempos pela evolução que a humanidade pelo caminho que a humanidade levou foi sempre esta atenção aos morais e aos costumes que faz com que eu saiba que se estiver aqui em Lisboa se for a um restaurante no final da refeição se eu arrotar as pessoas vão achar que é falta de educação mas se eu for à Coreia se eu arrotar é considerado é lido como ela gostou da refeição portanto é um elogio portanto estes estes o que está de fora não é? foi sempre o que prevaleceu portanto eu aí não tenho que pensar se eu sou um ser humano que acha que isso é elogioso ou não no final da refeição eu cumpro a norma estou numa onda normativa eu não penso mas por exemplo há pessoas que eu prezo muito e que me dizem pelo qual eu tenho muito respeito e muito carinho que me dizem no final da refeição que me sabe melhor é fazer aquilo que eu posso fazer na Coreia e não aquilo que é permitido em Portugal e isso faz com que esta pessoa seja uma má pessoa nesse sentido então ele vai perder pontos por isso é que ele está a fazer algo que lhe sabe bem digamos assim portanto imperou sempre imperou muito esta a norma que deve ser feito porque temos que viver em sociedade e de repente temos que organizar aqui um conjunto de regras e ninguém pensa por exemplo numa questão que é clássica nos dilemas que é eu sei que roubar é feio pronto não se deve fazer aliás há consequências legais para além do feio que é sempre aqui que não tem a ver com uma questão estética mas tem a ver com aquilo que se deve ou não se deve fazer mas é uma enfim uma expressão comum mas se eu estiver numa situação limite ou se eu for posta numa situação limite eu se calhar tenho mesmo que fazer isso se tiver uma doença grave e não tenha dinheiro para comprar um medicamento se tenha alguém portanto há aqui uma série isto é muito interessante de se pensar porque isto faz-nos recuar ir do plano vai num plano superficial de normas e recuar àquele plano do etos do eu interior que é o que é que eu faria e que justiça é que há no meio disto tudo por questões também de tempo de rapidez desta sociedade que é feita por pessoas porque a sociedade não é uma coisa que está lá assim são aquelas coisas que têm as costas largas que é a sociedade tem as costas largas mas somos nós as redes sociais também têm as costas largas o sistema quando alguma coisa ah isto é o sistema como se o sistema fosse uma entidade estranha não é? não nós fazemos parte das coisas portanto a sociedade que é composta de pessoas não para para pensar nisto ou seja nós no limite não estamos preparados para estes dilemas para pensar neste tipo de dilemas para pensar por exemplo se fôssemos os jornalistas chineses o que é que faríamos? Seríamos se iríamos defender a questão da verdade e mesmo com todas as consequências continuar ou se iríamos assumir que ok mas eu tenho um filho e quero que ele tenha direito a um sistema de saúde mais XPTO então vou entrar na onda do crédito social eu até nem gosto nada de velhinhas mas vá dê cá a mão vamos atravessar a estrada não é? portanto às vezes a minha avó tinha uma expressão que era mais vale meia hora de boa vontade do que uma hora de má vontade não é? quando às vezes temos de fazer coisas que não gostamos não é? e ela às vezes dizia não mais vale meia hora de boa vontade é verdade realmente se nós quando fazemos as coisas com consciência até temos uma temos um temos um like interno não é? e temos essa consciência e ter consciência de que fizemos uma coisa bem feita que vai ao encontro dos nossos princípios é é muito é faz-nos felizes não é? é um faz-nos sentir bem e faz-nos eu faço voluntariado não só por costas dos animais mas porque aquilo também me faz sentir bem não vou não vou propriamente nós gostamos isso depois dá-nos um gozo a questão é que nós se calhar estamos todos muito focados e muito e há uma e tudo nos leva tudo nos facilita mais o não o gozo interno mas o o like externo vamos-lhe chamar assim do que propriamente este ou seja tudo facilita aquilo porque para este é preciso parar não é por acaso que a filosofia nasce do ócio não é? agora não sou nada bem em dizer atenção sou trabalhadora mas a filosofia nasce do ócio porquê? porque a filosofia a filosofia e não é não é só a filosofia as pessoas mesmo não sendo filósofos deveriam cultivar este tempo para pensar para parar para pensar não é preciso estarmos todos aqui a pensar sobre o sentido da vida embora in my humble opinion quase todas as questões da nossa vida vão parar a esta que é o que é que eu estou aqui a fazer portanto é assim a grande questão mas como nada facilita isso há nas grandes massas nos grandes grupos na maioria das vezes nada facilita nós temos que nos abregar a fazer isso aqui há tempos já agora partilho discutia discutia dialogava a discussão tem a ser uma coisa negativa dialogava num grupo num twitter set sobre o tempo para nós o tempo que temos para fazer coisas nossas andamos sempre a fazer coisas não é? então a malta do digital está sempre a fazer coisas porque há sempre coisas novas enfim e depois queremos estar sempre a par das novidades portanto andamos sempre ali um bocadinho naquela roda viva e o que é que fazem as pessoas do digital nomeadamente na minha área que é as redes sociais nós fazemos quando temos uma pausa vamos às redes sociais não é? parece que andamos sempre com aquilo e então eu dizia olha eu tenho por exemplo na minha agenda eu tenho um tempo para não fazer nada marco um tempo e eu disse ah mas como é que não marco um tempo a partir desta hora a esta hora eu quero não fazer nada ou então não fazer nada nesse sentido em que não quero ter nada para fazer se não estou a fazer entender até posso estar a arrumar a casa até posso ir passear o cão até posso ir às compras ou seja mas é um tempo em que eu obrigo a parar o ciclo de não é? o spinning aquela coisa de andamos sempre ali a expirar e isto é visto como um luxo e eu na minha opinião isto não devia ser um luxo isto devia ser uma coisa que nós devíamos cultivar porque nós precisamos deste tempo só para parar só para estar só para para estar para ser para ver as coisas para olhar para a realidade para passear para ver nós passamos todos os dias pelas mesmas coisas e não reparamos em nada não é? e a pessoa ah não espera mas aquilo não estava ali ou aquilo não estava ali e isto e tu olhas para e diz assim isto vai na coitada mas isso é de loucos se calhar para muitas pessoas isto não faz sentido porque as pessoas também têm esta desculpa de estar sempre em movimento estou sempre a fazer coisas estou sempre a produzir e tu que não estás a fazer nada ainda por cima és freelancer e não fazes nada o que? não trabalhas ao sábado como é que é possível? pronto quer dizer eu não tenho que estar sempre neste também já tive os meus momentos de confesso os meus momentos de workaholic mas percebi que isso era isso efetivamente era danoso porque depois também não me fazia ter mais qualidade no trabalho nem mais motivação portanto o parar para pensar é uma expressão que eu uso a miúdo e que eu acho que devia ser uma obrigação no princípio tem que ser uma obrigação tem que ser uma disciplina isto é como tudo eu também estudo coisas em casa mas depois há um momento eu digo assim não, não vou ter que me inscrever num curso porque eu vou leio daqui leio dali mas depois preciso de alguém que me organize e que me ajude a estudar portanto isto tem que ser uma disciplina nós temos temos mesmo que nos obrigar a isso eu sempre comprei livros por exemplo e não consigo parar de comprar livros e os livros não estão mais baratos portanto quando eu vou comprar um livro eu penso muito naquilo que estavas a dizer que é ok isto se eu pensar assim o número de horas que eu tive de trabalhar para poder comprar este livro ou então às vezes digo assim bom vou ali às vezes digo esta questão vou ali fazer umas horas que é para depois comprar isto às vezes funciona assim porque quando estamos a pensar no valor que as coisas têm não é uma manhã de trabalho pode dar-me se for muito bem paga pode dar-me para fazer umas férias uma manhã de trabalho pode não ser tão bem paga mas pode-me dar muito gozo e dá-me sei lá para o meu dia-a-dia para os meus gastos ou seja isto do valor e sobretudo o valor do tempo o tempo é uma é de facto uma é daquelas coisas que não se guarda não é não se mexe não é não dá para mexer não dá para apertar não dá para fazer voltar atrás como que era o senhor lá da música do tempo volta para trás também não dá para andar para a frente portanto estamos aqui neste estamos aqui parados cá estamos presos numa espécie de um presente que nem é que depois deixa de ser que passa a ser passado e ainda não é futuro e estamos um bocado de maus miúdos não é o que é que é ser quando for grande estamos a pensar é esta dinâmica no meu tempo o que é que eu quero ser quando for grande eu ainda hoje tenho 39 anos e penso de coisas que eu gostava de ser quando fosse grande não é portanto ainda há muitas coisas que eu gostava de ser ou de fazer mas o tempo tem de facto este este é um poder é um poder muito estranho muito 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 forte no tempo e de facto é um valor às vezes há sim pessoas que têm ideias meio fora fora ou dentro da caixa mais ou menos criativas mas uma vez vi já não sei onde é que foi se foi na internet se foi numa daquelas coisas que ainda existem que são lojas físicas onde há pessoas e não sei o que não é só lojas online então a prenda ideal para dar a alguém era uma espécie de um passaporte em que nós depois carimbávamos o tempo que tínhamos passado com aquela pessoa e nós dizíamos ah isto é engraçado e eu digo é olha é engraçado por um lado mas também parece às vezes faz-me pensar realmente no tempo que eu tenho e no tempo que eu disponho com as minhas pessoas ou com as pessoas com quem eu gostava de estar com as pessoas com quem eu gostava de estar com quem eu digo havíamos de combinar um café e depois nunca combinamos e depois entretanto a pessoa muda de casa vai para outro sítio e torna-se ainda mais difícil portanto é estranho nós temos que se calhar é estranho eu ter na agenda um tempo para mim mas se calhar é a forma que eu tenho de me lembrar que preciso de tempo para mim porque senão rapidamente sou não é? passa por cima o comboio da prioridade é tudo urgente é tudo prioritário é tudo para ontem é tudo para amanhã enfim é tudo para daqui a bocado e no meio disto tudo nós andamos a ser escravos e não vamos esquecer que a palavra trabalho bebe do latim tripalium que era um instrumento de tortura portanto vamos lá ver eu gosto daquilo que faço mas não me esqueço disto e sabes não te esqueças do que vais dizer mas às vezes as pessoas usam uma frase não sei se é do Cícero do Confúcio parece-me que é do Confúcio que diz faz aquilo que gostas e não terás de trabalhar mais nenhum dia do resto da tua vida e eu digo não é uma mentira porque eu faço aquilo que gosto não vou mentir eu faço aquilo que gosto e gosto daquilo que faço mas há dias que também me peço enfim dar um pontapé nas coisas e mandar tudo dar uma volta mas não o faço e há dias em que sorriu menos há dias em que sorriu mais portanto tudo faz parte não é bem assim até porque há esta raiz etimológica da tortura porque senão isto era super fixe e a malta fazia como o Sócrates que andava lá em Atenas a fazer problemas isso era espetacular aqui há dias eu dizia assim para um amigo sim não estou a trabalhar em comunicação e filosofia embora eu gostava mesmo de um dia era trabalhar só em filosofia gostava mesmo mas não é possível e ele disse-me assim pois isto já foi já foi o tempo em que isso deu e eu olhei para ele sim no tempo do Platão isso deu agora já não dá não é portanto o Diógenes há uma outra epístola que se conta dele e que eu acho que tem todo o sentido no nosso dia no nosso dia a dia que é o Diógenes foi apanhado em pleno dia com uma lanterna acesa e perguntaram o que é que ele estava à procura e ele disse está à procura da humanidade está à procura dos homens acho que a expressão que ele terá utilizada é dos homens mas aqui no sentido de humanidade porque às vezes é difícil encontrar aquilo que eu chamo de pessoas humanas não é porque pessoas autómatas e que repetem aquilo que lhes foi dito sem pensar há muitas mas a humanidade de facto também começa a ser uma coisa rara precisamente porque não se eu sei que vou falar vou puxar a base à minha serrinha mas eu acho que não se pensa não se pensa muito pensa-se muito pouco sobre as coisas e repete-se isto também tem a ver um bocado com a escola e com a educação primeiro que nós fechámos a escola num espaço físico certo? portanto fizemos ali umas grades e é aqui que acontece a escola quando a escola pode acontecer num sítio qualquer não é? ou aquilo que deveria ser o motor da escola pode acontecer num sítio qualquer e depois nós temos temos aquilo que o Kant criticava e que muitos criticam mas o Kant tem uma frase espetacular que é nós temos nós temos fazer com que as crianças aprendam a pensar por elas próprias não a ser papagaios dos outros e nós estamos basicamente mas temos anos disto não é de agora portanto e como temos anos disto a mudança vai ser sempre difícil vai ser sempre dolorosa vai sempre implicar assumir outro paradigma não é? quando tu falas por exemplo da relação da pessoa com o digital quando tu falas da relação da pessoa com o tempo quando tu falas da relação da pessoa com a saúde com os valores com a ética tu não podes fugir à educação ou à escola mas por se calhar a educação é mais abrangente porque a escola a escola faz-nos pensar no sítio físico não é? e a educação é eu aprendi imensas coisas com o meu avô que tinha vacas e animais e aprendi coisas com a minha avó basicamente o que ela fazia era distribuir o leite eu aprendi aprendi a contar aprendi aprendi amessas coisas não estava propriamente na escola assim como os miúdos podem aprender esta semana tive uma oficina de filosofia com jovens e fiz uma pergunta fizemos falámos sobretudo sobre o regresso à escola o regresso às aulas o professor tivemos ali a discutir aquilo no final disse assim então se alguém vos perguntar o que é que tu queres aprender hoje o que é que tu respondes eles mas aprender aprender sim o que é que queres aprender hoje então aquilo foi engraçado porque houve ali quatro mil nós éramos seis pessoas portanto eles cinco e comigo seis houve quatro que tinham logo tinham logo olha hoje queria aprender bateria hoje queria aprender a fazer grafitis hoje queria aprender a cozinhar portanto tinham coisas e uma das jovens ficou muito aflita porque ela dizia assim mas quero aprender hoje para quê? para depois fazer para ser a minha profissão e eu dizia-lhe não o que é que tu queres aprender hoje e ela e ela dizia então mas mas é para quê mas eu depois poder ganhar dinheiro com isso não é o que é que tu queres aprender hoje e reparem que ela tem 11, 12 anos e está muito preocupada a tal projeção se isto vai terminar não é? e disse não o que é que tu queres imagina que tu chegavas isto era espetacular não era João nós íamos para um sítio onde alguém nos perguntava o que é que tu queres aprender hoje e eu por exemplo respondi eu hoje quero aprender a fazer a plantar coisas sei lá imagina vou ao bordo de água ver o que é que é deste mês e eu quero aprender a plantar e eu vou aprender a plantar e no processo de aprender a plantar eu posso aprender muitas coisas sobre a meteorologia sobre a qualidade da terra ou sobre os fenómenos químicos biologias não sei há um monte de coisas que se podem aprender com isto isto pode ser um projeto e nós não temos isso nós temos ninguém pergunta na escola o que é que nós queremos aprender não é? pronto e então isso cria uma dinâmica de pressão não é? porque depois dizia mudas-miúdas já viste Joana nós estamos no sétimo ano e daqui a três anos já temos que escolher o que é que coisas do que é que nós vamos querer ser ou o que é que vamos querer fazer e ela dizia só faltam três anos para decidir isso portanto ela já tem noção que três anos passam rápido não é? e que vai ter que tomar decisões que podem ser determinantes para a sua vida e ele depois faz-me lembrar olha faz-me lembrar um vídeo daqueles daqueles inspiracionais mas em bom que se chama Wear Sunscreen que é um discurso de um professor eu sei quase esse discurso eu decoro porque já o passei tantas vezes e aquilo olha de vez em quando vou ouvir só para me lembrar de coisas sabes? às vezes nós temos que fazer este exercício de andamos distraídos e temos que ouvir certas coisas para nos lembrarmos e e há uma das frases que nesse discurso é de que é não te preocupes se não sabes o que é que és fazer da tua vida porque a maior parte das pessoas que eu conheço que até tiveram sucesso ou que vão tendo sucesso também não sabem o que é que querem fazer da sua vida só que isto é uma instabilidade uma incerteza muito difícil para lidar porque voltando atrás temos aquele percurso que é suposto fazer ou temos aquelas etapas que temos que cumprir mas efetivamente para os jovens de hoje e estamos a falar aqui deste diálogo que eu tive com miúdos de 12, 12 anos eles já estão a sentir a pressão da escolha que vão ter que fazer no futuro para um futuro que ainda está lá mais as pessoas que fazem isso eu acho que não sabem fazer de outra maneira porque não aprenderam a fazer de outra maneira portanto foram formados para fazer as coisas de uma determinada maneira e vão vão possivelmente continuar a vida inteira a fazer isso não veem e não olham para os alunos muitas vezes não olham para os alunos que estão em sala ou seja não percebem que aqueles alunos têm outras dinâmicas têm outras formas de estar e vão ignorando e acham que proibir o telemóvel é solução por exemplo não é pois é esta coisa também muito humana que é o fruto proibido pois não é toda a gente querer levar e sem sem que se saiba há esta esta questão de realmente do que o professor não faz de outra maneira porque também não sabe fazer agora uma das coisas que as pessoas que mais marcaram e se calhar nós temos essa experiência isto é uma coisa meramente impídica para mim foram aqueles que foram capazes de olhar para nós 20 e tal indivíduos numa sala e de começar a perceber quais eram os nossos interesses dentro daquilo que era o currículo que eu lembro-me que apanhei umas reformas no português no décimo no décimo primeiro ano apanhei ali ah não foi no décimo primeiro e depois no décimo primeiro ano para fazer o exame tive que ler obras que eu não andei no décimo porque não havia não eram supostos de ser dados então tivemos nós fomos quase que atropelados por não sei quantas obras literárias mas tivemos que fazer e o professor olha é assim vamos lá ver eu não vos queria obrigar a ler isto portanto vamos tentar fazer isto de uma forma mais simpática possível e nós criámos grupos de leitura íamos partilhando para aquilo não ser uma coisa dolorosa para todos ou até um pouco menos partilhador não é pronto mas são pessoas capazes de olhar e perceber ok tu se calhar vais gostar de um saramaga então olha lê e depois vamos fazer grupos de leitura e vamos partilhando e vamos aproveitar os gostos e as apetências de cada um para tentar criar aqui uma dinâmica do grupo mais interessante portanto nós não olhamos professores não olham para os alunos que têm essa aula continuam a criar e a planear aulas como há não sei quantos anos se fazia e no mesmo espaço físico como há não sei quantos anos portanto a maior parte das aulas eu trabalho em filosofia para crianças e tenho o meu projeto é muito itinerante eu ando pelas escolas do país todo e já tive muitas escolas e vejo coisas muito diferentes vejo realidades muito diferentes mas há uma coisa que é muito comum é as aulas de aula por exemplo mesmo nível físico são iguais que eram há 20 anos há 30 anos há 40 anos tudo ali a ver a conhecer como ninguém a nunca uns dos outros que é uma coisa eu acho que o Afonso Cruz diz num livro que a nossa nuca é a coisa que mais exposta está e que nós nunca vemos nós não vemos a nossa própria nuca mas toda a gente vê a nossa nuca e nós andamos ali a ver as nucas uns dos outros como se fazia como a aula acontecia há não sei quantos anos portanto isto exige uma mudança de paradigma e exige sobretudo que o professor se calhar abandona um bocadinho aquela aquela postura de eu sou a pessoa que transmite o conhecimento porque o tenho e porque eu sou o detentor do conhecimento se calhar abra mão e diga assim olhem meus amostes eu tenho este conteúdo para dar mas eu não sei como é que vou dar isto vocês têm ideias é que vocês agora vamos lá ver há muitas formas de se tornar um conteúdo atraente fazendo um vídeo põe os miúdos a fazer não digo só a simular que são youtubers que é uma coisa que eles agora gostam muito mas fazer um vídeo como se fossem youtubers ou fazer uma peça de teatro ou fazer ou fazer grafitis quer dizer há tanta há tanta forma de se trabalhar um conteúdo no sítio onde eu onde eu ainda moro que é numa aldeia aqui perto de Lisboa o meio de comunicação por excelência era a rádio por exemplo eu lembro-me que a minha avó só teve televisão no final da vida vá e era a preto e branco uma pequenina a preto e branco porque ela depois também não estava habituada às cores portanto aqui também havia esta questão uma questão de idade mas era a rádio o grande elemento eu lembro-me do meu avô o meu avô estava no campo e tinha o rádio sempre com ele portanto havia aqui uma dinâmica da rádio e eu tive eu lembro-me não me lembro exatamente da televisão da primeira televisão que houve lá em casa mas consta que era preto e branco lembro-me sim da segunda televisão que era uma coisa um cachote uma coisa gigante desculpa a expressão tinha um rabo que nunca mais acabava só para ter um cachote era preciso todo um móvel e tinha os botões de sintonizar do lado de fora portanto eram das cores mas havia alguém lá em casa que subia ao sofai depois subia ao móvel e depois pendurava-se e todos os dias as cores da televisão estavam de forma diferente e eu lembro-me ter esta relação da televisão de ficar à espera do programa de saber que às nove ia dar o tal canal era um dos programas que a mim me faz muito eco e havia o Agora Escolha e havia eu lembro-me eu quando fui para a primária na altura chamava-se primária eu falava inglês com grande fluência porque via as MTV's e estava muito habituada portanto tenho este encanto da televisão como um aparelho físico em que eu tenho também uma hora para ver o programa mas já entrei numa altura ou já acolhi também ali numa altura em que eu podia gravar e ver depois quando eu quisesse tinha um vídeo o VHS não é? depois ainda fui sócia do clube de vídeo não é? e depois tinha que remobinar as cassetes não é? por aí fora volto a dizer não era melhor no meu tempo era diferente do que é agora pronto agora também agora também aqui uma à parte só para nós a primeira tese licenciatória que eu fiz imprimia e entreguei em suporte-papel a segunda que foi em 2012 entreguei em suporte-papel e não sei acho que ainda não entreguei em DVD foi só o mesmo papel eram tipo 5 cópias alguma coisa agora já entreguei em DVD ou em CD acho que é CD eu nem sei agora se se chama CD se se chama DVD porque para mim o CD e o DVD eu olho para aquilo e digo assim mas quando é que as universidades evoluem? porque para mim já não tem sentido gravar as coisas num CD ou num DVD já é tudo uma pena ou então nós furtamos aquilo para uma cloud não é? para uma nuvem qualquer portanto para mim já já no meu tempo isto do meu tempo é uma coisa realmente muito volátil mas voltando à televisão enquanto objeto físico eu também lembro-me dessa dinâmica do ver quando já tinha um bocadinho o ver quando eu queria porque gravava e depois via novamente tinha era que esperar para gravar naquele momento é verdade mas tinha essa possibilidade de repetir e agora isso realmente não existe embora eu sinta que a televisão ainda é não digo que seja em todos os lares porque as pessoas têm contextos diferentes e têm vivências diferentes mas eu ainda conheço muitas pessoas cujo momento familiar é à volta da televisão só que é à volta da televisão enquanto objeto físico porque depois nós podemos estar cada um de nós até a ver outros conteúdos e até a ver outras coisas de outra forma mas há ali é um símbolo agregador não sei se me estou a fazer entender de juntar as pessoas assim como nós para vermos alguém marcamos um jantar parece que a comida não podemos não podemos só ver as pessoas não temos que comer enquanto estamos a ver as pessoas há uma ditadura há aqui um elemento agregador agora esse objeto ou aquilo que esse objeto nos dá os conteúdos eu agora vejo de outra forma outra hora e isso isso faz para mim já é normal e não me agasta nada não me perturba porque a minha filhada que tem 6 anos para ela o ver televisão equivale a ir realmente à televisão mas escolher os programas andar para trás na box andar para a frente ou já não sei como é que isto vai acontecer mas no futuro se calhar diferente ou nem sequer ter o objeto mas ter também dizia uma deste grupo com quem eu estive a filosofar não, nós no futuro vamos ter um relógio clicamos e depois aquilo tem um ecrã surge assim um ecrã uma coisa tipo holograma se calhar a televisão do futuro vai ser essa ou se é que já se calhar até já existem coisas dessas como tudo volto ao princípio da nossa conversa nós temos que nos adaptar portanto eu falo da televisão como um elemento simbólico de agregação eu tenho televisão em casa mas confesso que raramente ligo vejo muito realmente no computador porque aproveito enquanto estou a fazer também é questão prática agarro no computador vou fazer o almoço agarro no computador põe-se em cima da mesa e até estou a ver na RTP Play a série que deu ontem na televisão mas eu não vi porque fui da formação ou porque não me apeteceu então vou vê-la hoje ou vou Netflix e escolho aquilo que quero ver ou vou ver os vídeos dos youtubers que eu gosto ou das pessoas que eu sigo e que têm conteúdos que eu consigo ouvir ou ver porque eu acho que cada vez mais nós vemos menos acho que nós ouvimos mais porque somos muito multitasking estamos a fazer outras coisas e depois ouvimos tu viste aquele vídeo se calhar não o vi se calhar só o ouvi por exemplo eu já ouvi as entrevistas que tu fizeste mas não posso garantir que tenha visto todas porque apesar de estarem a correr no YouTube eu não parei propriamente para estar ali a olhar e tinha outras janelas com prioridade televisão para mim enquanto conceito não falece precisamente por causa disto porque ela vai vai encontrar outros canais para continuar a ser televisão não é a televisão assim como não é a televisão que eu tinha lá em casa há 30 anos que era aquele mono não é? que era um mono agora há televisões que são só quase que uma folha de papel portanto assim como ela mudou em nível de objeto físico mudou também nas plataformas onde ela se vai reinventando eu acho que esse foi o grande a rádio também é uma coisa que às vezes se anuncia como ai vai falecer a rádio está a encontrar outras formas de ser rádio não é? está há há muitos há muitos programas que são que são acontecem na rádio mas depois são transmitidos no Facebook são transmitidos no Instagram depois dali sai um podcast ou seja a rádio começa a encontrar outras plataformas para continuar a ser rádio sem deixar de ser rádio porque o conceito está lá mas adaptando-se à realidade não é? eu gosto muito de ouvir rádio e ainda tenho olha ainda tenho o meu carro acho que é o único sítio onde eu consigo ouvir CDs porque já não tenho lá nada em casa que consiga ouvir CDs então encontrei uma série encontrei uma série deles que eu gravei não é? lá está também é uma coisa que para mim já não tem muito sentido e tenho exposto no carro e vou ouvir mas é se a viagem for longa mais de 15 minutos aquilo depois já me chateia eu quero não, deixa-me ouvir rádio porque sempre ouço as pessoas sempre ouço conversas sempre ouço notícias sempre ouço músicas novas portanto há aqui esta esta e a rádio eu sei que a rádio não está só ali a rádio está se eu quiser posso ouvir o programa do fulano no podcast ainda outro dia estava eu a um programa vejo com alguma frequência ou ouço com frequência aliás foi engraçado que era a prova oral do Fernando Alvim eles estavam a transmitir no Facebook e no Twitter ao mesmo tempo e eu olhei e disse assim é pá, realmente vamos lá ver é o programa não deixa de ser o programa do Alvim e isto aqui é um exemplo porque acho que é dos programas que ele faz há mais tempo e que tem já há muito tempo uma longevidade interessante e adaptou-se disse ok, tudo bem as pessoas já não se não forem no carro se calhar não nos ouvem porque em casa podem não ter até o aparelho de rádio não é? embora também se possa ouvir através de um link vamos então vamos ao encontro das pessoas vamos mostrar olha está aqui este programa olha está aqui nós também aparecemos aqui ouçam-nos já há uma desresponsabilização grande que se calhar isto é empírico mas se calhar até influencia muito mais ou children see children do não é? portanto imagina olha lá em casa ninguém vota eu vou assumir não sei que eu tenho uma epifania vou assumir que as pessoas são assim e não votam portanto e uma criança que nasce que cresce no meio em que não há este cuidado com a democracia e o cuidado com a democracia é meus amores temos aqui um instrumento não é? que nos dá poder democracia significa democracia é poder demo quer dizer povo portanto é o poder dado ao povo vamos usá-lo não é? e as pessoas se responsabilizam portanto não querem saber e isso não tem a ver propriamente com o digital agora o digital pode não ajudar pode não ser como estavas a fazer da forma como estavas a fazer a pergunta pode não estimular o contrário não é? ou seja também não não proporciona essa tomada de consciência não há essa tomada de consciência não é partilhada assim como se partilha as peras da senhora lá da quinta não se partilha essa consciência a história e há um filósofo que fala um pouco nisso que é a história evolui e é feita também de mudanças rupturas muito grandes e por exemplo o Trump para mim é um exemplo o João Risse enquanto eu digo isto é só para registar para ficar registrado que o João Risse enquanto eu digo o Trump ainda não disse nada disse só o Trump é um exemplo o João Risse é um exemplo muito interessante porque o Trump não apareceu do nada e segundo o Trump as pessoas votaram escolheram o Trump certo? portanto ele é um produto daquela sociedade daquele país e ele mais consciente ou menos conscientemente ele já andava a trabalhar aquilo há muito tempo porque houve um dia que disse olha porque é que eu não hei de ser presidente dos Estados Unidos foi uma ideia louca é verdade e ele levou até às últimas consequências e eu quando ia à timeline olhava quando havia os debates políticos entrava e dizia assim então quem ganhou o debate ontem? ah é Hillary Hillary ganhou é Hillary e tenho um amigo que mais que uma vez disse assim foi o Trump mas toda a gente vai dizer que foi a Hillary porque eu acho que as pessoas não queriam mesmo acreditar e achavam que não era possível haver tantas pessoas a votar num indivíduo que tinham a proposta como a do Trump e que tinha sobretudo não é só a proposta é toda a forma de estar e de ser que ele veicula não é? portanto ele não apareceu do nada ele é um produto é um dado adquirido ele faz parte da nossa realidade e nós temos que saber lidar com ele aquilo que eu espero que o Trump produza é esse efeito de ruptura é que nós temos que pensar não só naquilo que está a acontecer agora mas é o que é que vai acontecer depois imagina as pessoas continuarem a votar e a propagar o vamos chamar o trumpismo então o problema não é do Trump o problema é da humanidade e se calhar nós vamos ter vai ter que haver aqui um momento zero em que vamos ter que deitar tudo abaixo e reerguer não é? não sei bem o que isto quer dizer mas se calhar vai ter que ser isso portanto aquilo que nós temos a pensar é ok então vamos encarar isto como um ponto de ruptura e vamos esperar e fazer com que as pessoas tomem consciência do que é que significa ter uma postura daquelas num dos países com mais poder no mundo porque ali é uma questão mesmo de poder agora os tweets têm 280 caracteres mas quando tinham 140 era aflitivo ler o Trump porque ele escrevia não terminava tudo não é? porque depois não chegava e a pessoa chegava na expectativa quando dizia hoje reuni com o senhor o senhor Fianhã das Forças Armadas e depois veio o segundo tweet mas enquanto não vem o segundo tweet há um momento de pensar assim ok então é agora se calhar vou despedir-me das pessoas de quem gosto que vem aí a terceira guerra não é bem a guerra mundial bom havia aqui um nós sabemos que ele tem poder não é? e o grande problema foi as pessoas terem achado que ele era só um ah está bem coitado ele é um louco quer ser presidente dos Estados Unidos o processo foi muito bem feito foi eu ouvi o Brad Parcel na ou no Web Summit nunca sei se é rapaz ou raparia e e eu dei por mim a dizer olha sim senhor como dizia a minha avó isto é um trabalho bem feito não é? e de facto aquelas pessoas sabiam bem o que é que estavam a fazer e ele também mas é interessante a forma como ele como ele responde depois numa num debate que houve debate ou entrevista não me recordo bem é que alguém perguntou o que é que o Donald Trump tem que fazer para ganhar para tornar o trabalho mais fácil em 2020 portanto para ele em 2020 sendo o chefe de campanha continua ter sucesso e fazer com que ele ganhe ele disse keep on tweeting ou seja Trump só tem que continuar a ser Trump porque esse isso isso realmente da influência foi feito e não e e e os mecanismos que foram colocados e que influenciaram as pessoas muito pouco éticos também aqui há uma questão ética dos dados enfim mas o facto é que foi aquela pessoa e eu acho que nós não podemos ignorar também o facto a pessoa em si a postura porque houve ali uma atração muito grande das pessoas face ao Trump independentemente dessa influência ou porque estavam fartas de Clintons ou porque estavam fartas do Obama o Obama era muito querido as pessoas gostavam dele mas nem toda a gente gostava do Obama não é? aquelas grandes figuras que têm sempre este os haters e as pessoas que o amam muito as pessoas também estavam cansadas havia ali um queria uma coisa nova e a coisa nova a coisa mais nova vamos usar esta expressão que lhes apareceu foi o Trump portanto houve aqui um encanto também da humanidade pelo Trump e acho que são duas coisas que nós temos que ver é de facto a forma como a influência foi feita e como o sistema permitiu tecnicamente não é? porque é uma questão técnica e saber usar as coisas a favor de não é? e pensar ok então olha foi-me a pena ter sido entrarás para os maus usando aqui as aspas imaginárias podia ter sido para os bons mas também o que é que é mau o que é que é bom vamos pensar não é? enfim mas podia ter sido usado podia ter sido outra se fosse por exemplo a Hillary Clinton a usar esse sistema as pessoas caam felizes não sei relativamente à iliteracia digital eu tive de me adaptar não só enquanto pessoa mas também enquanto profissional certo? falei aqui da adaptação portanto eu decidi fazer fazer disto de vida portanto tive mesmo que aprender e acho que todos os dias aprendo e o digital é um mundo como eu costumo dizer esta expressão muito enorme e há de certeza alguém que sabe mais sobre um determinado ponto do que eu portanto eu admito isso tudo e acho que cada vez mais vamos entre aspas especializando naquilo que é a minha área mais em que eu acho que sou mais forte tenho mais mais força a nível de qualidade de trabalho e quando preciso de apoio nas outras conheço alguém que sabe fazer portanto eu acabo por haver aqui um encontro agora é muito é muito é muito complicado lidar com alguns clientes para quem ainda hoje um e-mail é quase um bicho de sete cabeças não é? ou para quem eu no banco por exemplo nós trabalhávamos muito com fax e porque não aquela coisa de ter as assinaturas digitalizadas chegou um bocadinho de parde já toda a gente fazia mas era eu saí do banco em 2012 ou 2013 portanto o fax ainda era uma coisa que se usava hoje em dia se tu vais a um sítio qualquer e vejo o número de fax dá-te vontade de rir mas a verdade é que ainda há pessoas que só sabem comunicar assim porque não sabem porque não se adaptaram eu lembro-me de trabalhar com uma equipa onde o Excel era uma coisa era um segredo era um não é melhor fazer no deve haver não 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 o deve haver já foi vamos fazer no Excel portanto também tem a ver com esta questão do contexto ou seja a pessoa como nunca teve necessidade não se adaptou não sabe não procurou vai trabalhando assim mal amanhadamente e depois não tem realmente instrumentos não tem conhecimento de instrumentos que lhe permitam decidir onde é que por exemplo vai investir o seu dinheiro em publicidade porque também não conhece o seu público-alvo não sabe onde é que ele está depois há aqui toda uma história que se tem que fazer às vezes é doloroso porque tu querias quando és contactado por oportunidades de clientes até querias expectativas que diz assim vai nós clientes vai ser daqueles que vai ser mais fácil eu chego lá e começas logo a pensar ok o que é que eu lhe vou propor o que é que ele e dizes não este e depois não quando vais a falar com a pessoa percebes que ela não não continua a existir nos anúncios continua a existir em determinados canais de comunicação que já não e nós perguntamos mas o teu público-alvo está aí eu costumo vender por lá pois não mas o teu público-alvo está mesmo aí se calhar vamos recuar como dizia a outra senhora vamos recuar para trás e dar um passo atrás e fazer as perguntas que se calhar que nunca ninguém fez até porque isto não tem só a ver com o digital lá está vamos recuar muitas vezes os clientes estamos a falar de empresários pessoas pequenas médias empresas nem sequer sabem muito bem o que é que estão a fazer no mercado não sabem qual é qual é o propósito da sua empresa qual é a mais-valia que estão a dar ao cliente tem coisas escritas na missão e nos valores que eu posso dizer sobre sobre talheres ou sobre sapatilhas quer dizer é igual não diz nada de nada de concreto portanto não já estamos aqui a fazer este pensar de quase de beabá ok então vamos lá olha perguntas filosóficas quem é que nós somos o que é que estamos aqui a fazer depois é com quem é que nós queremos falar onde é que essas pessoas estão que meios técnicos é que nós temos de ter para construir conteúdo para chegarmos a elas e depois que objetivos é que vamos ter e como é que vamos avaliar os resultados todo um processo há uma dificuldade do cliente às vezes o cliente cria ilusões e diz ah eu quero fazer igual a fulano ok mas podemos não ter a estrutura para fazer igual a fulano ou então vamos ver o que é que o fulano efetivamente fez não é porque temos que parar também um bocadinho para pensar nisso agora até a nível técnico há dificuldades que é coisas tão simples como no outro dia fiz um post no facebook que era mais ou menos assim vou abrir vou abrir uma empresa isto era como se fosse alguém a dizer vou abrir uma empresa já tenho logo o tipo e agora vou criar uma página de facebook e o e-mail ah faço um e-mail isto continua isto é uma realidade não é eu estou a caricaturar mas isto é uma realidade as pessoas querem abrir um negócio nem fazem plano negócio muitas vezes têm ali uma coisa um plano negócio com consciência não é fazer uma coisa pronto mal amanhada logotipo ok percebem que tem que ter uma identidade visual não está mau não está mau mas depois é abrir a página do facebook e criar um e-mail e eu digo então mas porquê que não queria um site? ah não então mas toda a gente está no facebook é verdade mas lá vem a população portuguesa dos tais da tal metade que tem perfil em redes sociais 92% ou 93% está no facebook mas as pessoas já não vão ao facebook com tanta frequência quanto iam e por exemplo estão cada vez mais a não procurar marcas no facebook ou seja o que fazem no facebook já não é há uma relação diferente com a rede se calhar vamos pensar num site eu sei que pode ser um investimento maior mas vamos pensar nisto numa perspectiva de médio prazo isto sei a Joana Rita inocentemente não é a dizer estas coisas a explicar às pessoas e a explicar-lhes porquê não é para que a sua empresa seja visível para que ela tenha credibilidade no mercado para já ter um e-mail pior que ter um e-mail só ter um hotmail pronto porque hotmail era no tempo em que eu tinha o windows messenger não é que aparecia lá aquela coisinha portanto é uma questão de credibilidade obriga-nos o site obriga-nos a pensar naquilo que obriga por isso é que é um bom exercício não é porque obriga a pensar no branding como é que eu vou comunicar como é que vai ser a minha marca obriga-me a fazer um exercício de pensamento que depois me é útil para qualquer canal onde eu esteja porque se eu tiver aquilo bem definido souber como é que a minha marca fala qual é o tom que ela usa o que é que ela diz o mercado é que ela se posiciona o que produtos e serviços é que tem para vender se eu tiver isso tudo afinado eu depois pego nisso dou-te e diz olha preciso de um vídeo para falar com estas pessoas e o nosso tom é este o nosso guia de estilo é aquele o que seja e tu tens informação para poder criar um conteúdo à medida isto parece às vezes dou por mim a dizer isto às pessoas as pessoas acham ah mas isto está muito trabalho pois mas mas é um trabalho que tem que ser feito e tu tens que tens de adaptar ao cliente que tens e ir mesmo explicar-lhe às vezes explicar-lhe mesmo com exemplos e mostrar olha mas está a ver a diferença entre x entre ter um site Winx com todo o respeito pela marca claro e entre ter um domínio próprio ok não temos estrutura para tudo então vamos fazendo vamos fazendo aos poucos porque eu sei que o dinheiro também não é uma coisa que não abunda portanto e vamos assumir que é assim mesmo portanto vamos fazendo aos poucos e tu tens de estar mesmo a explicar isto às vezes a clientes que tu enfim enquadrarias num plano de nível se a literacia digital tivesse níveis cá tu tens ali num nível intermédio é às vezes estar a explicar coisas básicas e não há problema nenhum em explicar essas coisas básicas porque se tu sentias que as pessoas precisam de saber isso e eu acho que o nosso papel também tem que ser isso não é só vender um serviço ou um produto mas é também ajudar um bocadinho as pessoas a crescer e aqui não estou a ser uma atreza de calotar estou só a dizer sim ok às vezes tenho mesmo que explicar tenho que fazer um trabalho quase de educação digital mas faz parte do meu trabalho porque senão aquelas pessoas podem estar a persistir num erro e a persistir numa forma de pensar e achar basta abrir uma página do facebook e às vezes digo assim oh isso do facebook foi bom no meu tempo olha quando eu abri a página do meu projeto que nem sequer era página era um perfil que não havia páginas e aquilo eu dizia qualquer coisa e toda a gente que fazia parte daquela comunidade lia e agora isso deixou pronto deixou de ser assim portanto mudou e agora eu se quisesse ser visível tenho que investir portanto se calhar esta ideia de que o facebook é que nos salva não é também não é o twitter só que nos salva ou ter só um site o site também tem que ser trabalhado portanto os conteúdos também tem que ser trabalhados não é só comprar o domínio e por lá portanto o nosso papel também tem que ser um pouco esse de perceber o cliente que temos à frente e perceber o que é que ele precisa não é aquilo que ele também tem que perceber se aquilo que ele precisa é o que eu tenho para lhe vender certo e não lhe posso impor uma venda de um serviço meu só porque é o meu serviço mas ele não o está a perceber por exemplo porque é que nós estamos a fazer aquilo não está a compreender porque não sabe então se não sabe é melhor eu explicar porque isto torna mais transparente todo o processo e o nível de confiança que a pessoa depois tem no meu trabalho também é muito maior já aí está pronto só que isto é como aquela história dos véus de maia não é? é uma coisa transparente e nós não vemos muito bem voltando ao Platão só para lembrar que o prisioneiro que sai da caverna portanto só para recordar a história há prisioneiros que estão acorrentados e aquilo que vem à sua frente são sombras de uma coisa que está a ser projetada mas eles como nunca viram aquilo acham que aquilo é a realidade depois há um prisioneiro o grego é assim um bocado diz que se solta não diz bem não explica se ele se solta sozinho se há uma entidade diz que se solta é assim uma coisa e ele sai e depois tem muita dificuldade em olhar para enfrentar a luz não é? e percebe o que é que estava por trás das sombras e vai ver a realidade e depois coitado o que é que ele decide fazer como era amigo foi lá abaixo e disse olhem o mundo não é isso que vocês estão a ver é outra coisa e ele diz ah está bem não mas é outra coisa pronto então vamos te matar porque estás a dizer coisas que nós não gostamos assim ninguém é perfeta em terra própria eu acho que há muitos sinais desse manto de ilusão o trampismo essas são tudo sinais e nós vamos continuar sempre a achar como diz agora uma música que passa muito na rádio que é está tudo bem eu estou bem você está bem está tudo bem e nós vamos continuar até que se calhar há de haver aqui um momento em que isto vai implodir e que vai haver aqui um vai ter que haver uma rotura se eu estou confortável com isso vamos lá ver não porque a rotura é uma coisa ninguém gosta ninguém gosta de mudar então se for uma rotura enfim nós estamos a falar aqui de coisas se é uma guerra se alguém vai explodir qualquer coisa se alguém vai escravizar não sei o que é que vai acontecer disso que estás a dizer ou se vamos mesmo todos ficar confinados a sermos números e como o Matrix é de facto um filme extraordinário pois também é muito simbólico mas estamos todos aquilo que nós estamos a viver é o quê? nós já podemos estar na Matrix eu e tu João certo? não é? que é um bocado isto é cartesiano então isto é a mesma realidade ou é um sonho ou é um gênio maligno que está aqui a dizer-me a dizer-me ao ouvido que isto que acontece é a mesma realidade e em última instância nós estamos a ir a irmos mesmo a aprofundar até aí se eu tenho medo pois tenho medo não é? porque não sei o que é que vai acontecer acho que há há muitos às vezes penso que o mundo é uma sabes aquela às vezes nós temos equipamentos lá em casa que estão só que já não funcionam muito bem e tu sabes que se se colocares se deixares o fio aquilo quebra o curto circuito eu acho que o mundo está um bocado cheio de pequenos equipamentos em que se alguém alguém puser o dispositivo de outra maneira isto causa ali um curto circuito e depois pode mirar portanto nós estamos todos muito presos por aramos não é? esta estabilidade que o mundo tem a nível político a nível estratégico geopolítico ou não sei estes nomes pode-se por aqui uma lista é uma coisa muito é muito está toda muito por aramos andamos todos aqui a brincar aos países com poder e eu faço isto e tu fazes aquilo não sei se fizeste esta experiência que há uns tempos mal te fez circular isto que tu precisavas por idiote no google images na parte de images parecia só o Trump pronto que a palavra está tão associada isto não é estas pesquisas portanto nós fomentámos isso nós durante um determinado tempo nós pessoas e canais o que seja nós fizemos com que isso acontecesse não é? porque tanto repetimos até a exaustão que realmente a palavra foi assumida ou foi associada àquela figura isso realmente eu nunca tinha pensado nessa possibilidade isso é assustador sabes que eu quando vi aquele filme sobre o Edward Snowden que eu acho que se chamava Edward Snowden mas cheguei a casa e fui pela fita cola na webcam do meu computador e tenho um amigo com quem também trabalho que é o Pedro Vieira fomos a uma reunião um cliente e eu tenho depois tenho sempre umas fita colas muito discretas com unicórnios ou bonequinhos ou alguma coisa qualquer e portanto aquilo é visualmente e ele diz-me a ponto diz-me assim mas eles sabem tudo e eu disse-lhe está bem mas eu sim fico mais descansada não sei há aqui um vou explicar é uma coisa muito psicológica já temos na caverna não é? portanto nós já exato eu acho não sei se alguma vez chegámos a sair da caverna não é? continua porque em todos os tempos há sempre alguém há um prisioneiro que se solta e que anuncia e que depois vem anunciar e dizer atenção passa-se isto atenção olha como aqueles meus amigos diziam Trump vai ganhar toda a gente vai mas atenção eles são assim símbolos de prisioneiros que se soltam porque conseguem ver um bocadinho além daquilo que está a acontecer mas como diz o povo ninguém é perfeito em terra própria portanto é sempre muito ingrato e quando as coisas acontecem quando isso acontecer o Lourenço vai dizer I told you so não é? eu não te disse vai dizer eu disse-te e tu disseste não mas eu não era eu disse-te que ia acontecer portanto há sinais o rumo isso é uma possibilidade não é? e se tu pensares nos isses também há a possibilidade de isso ser ser pontual imagina vamos imaginar aqui um cenário de crédito social tu realmente não ajudaste ali a velhinha a passar a estrada porque estes traído na tua vida pá e nem viste ou então uma coisa também super humana que é estás a pensar na vida e há uma passadeira a pessoa vai ali e tu quase não tens tempo enfim e isto não é não quer dizer que tu queres assassinar a pessoa não é? enfim mas há muitos cenários que tu podes imaginar mas isso até pode ser usado para ok tiveste ali uma ação menos boa mas depois até tomaste consciência até fizeste uma coisa então esses o retroativo contar também para o positivo não sei se me estou a fazer entender haver aqui uma não sei isso é assustador essa coisa do sobretudo no sentido negativo porque depois a tendência é sempre há uma tendência natural para as coisas correrem mal não é? não é uma impressão minha esse cenário é assustador e nós vamos logo achar que ele é vamos logo pensar nele no sentido negativo nas utilizações negativas o senhor que criou a fórmula da bomba atómica nunca se calhar não pensou na vida dele que Hiroshima ia acontecer na cabeça dele simplesmente ele descobriu uma fórmula mas lá está há uma tendência para as coisas correrem mal se calhar é uma tendência que a humanidade tem para se autodestruir não sei eu penso muito sobre isto e eu acho que a humanidade tem tido coisas se olharmos para a humanidade assim como uma pessoa não é? tem coisas maravilhosas mas tem uma série de más decisões que foram tomadas pelo meio exemplo carros têm que ser a gás óleo ou a gasolina mas eu li uma vez um professor meu de estratégia que me disse isto e eu fiquei para mim foi foi tipo espanto foi ele disse não mas quando o carro a gás óleo ou a gasolina não sei qual é que foi o primeiro foram criados já havia alternativas mas escolheu-se esta foi uma tomada de decisão portanto nós andamos a tomar decisões menos boas há muito tempo nós temos uma humanidade que agora acordou para o plástico acordou para o fenómeno do plástico e há dias um amigo publicou até num blog era uma fotografia de palhinhas que não eram de plástico portanto eram de outro mas cuja embalagem onde elas vinham era de plástico isto é uma coisa dá vontade assim epá estava tudo a correr bem não é? isto tinha tudo para dar certo até então mas a embalagem que íamos fazer até os meus amigos se inventaram se tem um complemento se tem um elemento para fazer a palhinha que tradicionalmente é de plástico nada a ver aquilo também não sei